Meu Deus Eu sei que viver sem esse amor É uma louca tortura Eu prefiro morrer Na terra A que se faz, a que se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz A minha amada Meu Deus Eu pergunto a todo mundo Por onde ando, meu amor, eu não sei Brigando sem querer por nada O seu nome Trago do meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor O seu nome Trago do meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Eu a chamava de querida Não consigo mais Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já não posso mais cantar Vivo sofrendo, querida E a todos reclamar O destino acabou Todo o nosso imenso amor E agora o que farei? Se nem mais sei quem eu sou Nessa cidade Todos têm felicidade Só eu vivo a lamentar Eu só quero é viver Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço, por favor Creia em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero é lhe ver Para nunca mais chorar Nesta cidade Todos têm felicidade Só eu vivo a lamentar Só eu vivo a lamentar Eu só quero é lhe ver Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço, por favor Criei em mim sinceramente Crie em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero é lhe ver Para nunca mais chorar Eu só quero é lhe ver Mas você onde andará? Eu só quero é lhe ver Para nunca mais chorar Eu só quero é lhe ver Mas você onde andará? Eu só quero é lhe ver Para nunca mais chorar Eu só quero é lhe ver Mas você onde andará? Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gostas Fendi que não liguei Mas quase meu amor Caí de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante Só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gostas Mentira, 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 mentira Fendi que não liguei Mas quase meu amor Cai de costas Me digas que é mentira Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, 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 mentira Está, pouco a pouco, me matando Canto, que te solte o contracanto No entanto, queria ver, queria conhecer Sentir, amar e te adorar A tua voz, estou a ouvir No entanto, eu queria, aqui sem ti És tão cruel, que mal te fiz E mesmo sem te ver, sempre te quis O teu prazer, é que eu sofro de amor por ti Te ame sem te ver, meu bem de fim E bastaria, que uma só desfinisse a flor Depois morrer, dizendo, bendito amor Basta, o castigo que vens dando Está, pouco a pouco, me matando Canto, que te solte o contracanto No entanto, queria ver, queria conhecer Sentir, amar e te adorar A tua voz, estou a ouvir Em tanto, eu queria, aqui sem ti És tão cruel, que mal te fiz E mesmo sem te ver, sempre te quis O teu prazer, é que eu sofro de amor por ti E bastaria, que uma só desfinisse a flor E bastaria, que uma só desfinisse a flor Depois morrer, dizendo, bendito amor E bastaria, que uma só desfinisse a flor Depois morrer, dizendo, bendito amor E bastaria, que uma só desfinisse a flor Depois morrer, dizendo, bendito amor Se por um ou por outros motivos Eu te fizer chorar Se com minhas palavras grosseiras Eu te machucar É porque você não leva em conta Os meus sentimentos Faz de mim o que bem você quer Me matando por dentro Você sai do momento que quer Sem nada a dizer Quando chega, criando desculpas Pra me convencer Se eu reclamo, você se aborrece Pra me intimidar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Mas assim não dá Maltratar Maltratar-se demais Maltratar-se demais Esse meu coração Não vou querer jamais E virou de ilusão É melhor separar E acabar tudo isso E viver com o amor Como o espinho e a flor Sem compromisso Se por um ou por outros motivos Eu te fizer chorar Se com minhas palavras grosseiras Se com minhas palavras grosseiras E ficar criando desculpas Pra me convencer Pra me convencer Se eu reclamo, você se aborrece Pra me intimidar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Mas assim não dá Maltratar-se demais Este meu coração Não vou querer jamais Viver outra ilusão É melhor separar E acabar tudo isso E viver com o amor Como o espinho e a flor Sem compromisso É melhor separar E acabar tudo isso E viver com o amor Como o espinho e a flor Sem compromisso Qualquer dia Qualquer dia eu perco a cabeça E digo a você Que há muito eu lhe quero E você não vê O quanto eu te amo Muitas noites não durmo pensando Como lhe falar Das canções tão lindas Que fiz pra lhe dar E fico sonhando Sonho que um dia baixinho Você vai falar Das coisas tão lindas Que fiz pra lhe dar E até da varanda E até da varanda lhe olhava passar Olha eu também da varanda Lhe vejo passando Mas falta coragem Para lhe dizer Que sempre guardei esse amor Pra você Qualquer dia Em qualquer festinha Nós dois dançaremos A mesma balsinha Que sempre quisemos Que fosse um hino Ao nosso amor Qualquer dia Qualquer dia Eu perco a cabeça E digo a você Que há muito eu te quero E você não vê O quanto eu lhe amo Muitas noites não durmo Pensando Como lhe falar Das canções tão lindas Que fiz pra lhe dar E fico sonhando Sonho que um dia baixinho Você vai falar Das coisas tão lindas Que fiz pra lhe dar E até da varanda Me olhava passar Olha eu também da varanda Lhe vejo passando Mas falta coragem Para lhe dizer Que sempre guardei Esse amor Pra você Qualquer dia Em qualquer festinha Nós dois dançaremos A mesma balsinha Que sempre quisemos Que fosse um hino Ao nosso amor Lá 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 Lá, 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 lá E se digitaria separar Cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você Sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você de outro jeito Sempre quando eu chego em casa, é a mesma coisa, não encontro paz Você já vem logo brigando, sempre reclamando do que a gente faz Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você, sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você de outro jeito Penso muito em nossas vidas, são tantos problemas pra se resolver A noite procura o carinho, mas é tão difícil achá-lo em você Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você, sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você de outro jeito Quem sabe algum dia você, com saudade ou tristeza, irá se lembrar Do amor que um dia lhe dei, e você por maldade não soube guardar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você, sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você de outro jeito Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Eu deveria transar com você, sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Desse jeito é melhor separar, cada um procura seu lugar Se estáis pensando que te abandonei, estáis enganada Pois não esqueço um momento sequer de você, minha amada Não fique triste pensando que eu esqueci para sempre Às vezes longe de tudo e de todos, estamos presente Querida, não fique chorando e procure sorrir Minha felicidade depende de ti, procure esquecer para não mais chorar Querida, eu entendo que a vida foi boa pra mim Mas não tive culpa se Deus quiser sim Me deixando tão só, me deixando sonhar Se estáis pensando que te abandonei, estáis enganada Pois não esqueço um momento sequer de você, minha amada Não fique triste pensando que eu esqueci para sempre Às vezes longe de tudo e de todos, estamos presente Querida, não fique chorando e procure sorrir Minha felicidade depende de ti, procure esquecer para não mais chorar Querida, eu entendo que a vida foi boa pra mim Mas não tive culpa se Deus quiser sim Me deixando tão só, me deixando sonhar Querida, não fique chorando e procure por mim Minha felicidade depende de ti, procure esquecer para não mais chorar Querida, eu entendo que a vida foi boa pra mim Mas não tive culpa se Deus quiser sim Ei! Ei! Eu sou aquele que sonha contigo Eu sou aquele que te dá valor Eu sou aquele que quer seu carinho Eu sou aquele que quer seu amor Eu sou aquele que gosta de tudo Quando a gente se transa de amor Eu sou aquele que quer ser seu frio E ao mesmo tempo quer ser seu calor Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Ei! Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Eu sou aquele que sonha contigo Eu sou aquele que te dá valor Eu sou aquele que quer seu carinho Eu sou aquele que quer seu amor Eu sou aquele que gosta de tudo Quando a gente se transa de amor Eu sou aquele que quer ser seu frio E ao mesmo tempo quer ser seu calor Beije a minha boca Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Beije a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento Beije a minha boca